Música Você é terrível Não faz ideia Oxa, é o mocega? É o montante Que bagulho e feio satanás Música Basta você me ligar Que eu vou te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou... Jimmy, Peggy, uma foto, vamos? Ela e Jimmy se entenderam logo de cara Você sabe do que eu mais gosto, hein? Além de tirar foto Do que? Ah, não Death Note? O que é isso? Isso o que? Seu caderno? Não posso dizer Ok Quer mesmo saber? Faça absoluta, linda consciência Esse é o poder que pera a unicortência Capaz de superar Uma fama supera Eu sou só a vendedora Eu tenho chefe como todo mundo Ele guarda o contrato Não eu E ele quer muito a alma do Jim E ele não vai desistir Cala a boca, puta O que é isso? Isso é horror Fede a merda E esse fedor Tá impregnado no meu nariz Eu acho que esse mundo Precisa de homens dispostos A tomar decisões difíceis Não, isso é um monte de besteira, Frank E você sabe disso? Eu faço aquilo que você não consegue Você bate E eles levantam Eu bato E eles ficam no chão Pra sempre Eu também não tenho medo dessa merda Eu não tenho medo Olha só o que eu faço Eu não quero isso na minha boca Eu também não quero Vamos parar com isso Então ele é É Podemos lidar com isso como homens Filho, cuidado É o Romocop? É Não Hoje não é Tá tipo o John do Picon Blouse Break Calculista E você tem que ir agora Pula Não, não, não dá Eu tenho medo de autônomo Mas você tem mais medo de zumbi? Não Faz a punição Pula, pula, pula Pula, pula, pula 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 Vocês podem contar o que aconteceu lá dentro? Pai, eu posso brincar com eles também? Nós já conversamos sobre isso, número 7 Sinto muito, mas não tem nada de especial em você Thomas Turbando? Uma boa história, homem! Parado! Fica quietinho aí! Não se mexa! Parado aí! É o Thomas! É o Thomas Turbando! O quê? Thomas Turbando o quê? O meu nome é Thomas! Mãos na cabeça, Thomas Turbando! Porra! Esse cara é foda, né, velho? Então eu vou dar um fora daqui, tá ligado, meu irmão? Estava cansada de deixar a comida me controlar. Eu queria tomar o controle. Comecei uma limpeza, comecei contando os meus passos. Uma volta pelo atraso. Que cheiro de bacon! É, isso é uma piada bem gostosa. Você quer atrasar? É claro que eu quero, você sabe. Mas antes, vem aqui. Olha lá. São brasileiros. Faz tempo que a gente não é um brasileiro, né? Salve aí, mano aqui de palhoça. Ó, o talento do cara. Porque antes de travar o meu zá, antes de bugar tudo isso, comecei uma... Ah, vai embora. Eu matei que você tá tão fraco. Parecem simpáticos. Quiserem alguma coisa? Mamãe e eu estamos ao lado. Ah, ô pai, eu acho que eu vi uma hidromassagem. Eu posso ir lá ficar de molho? Pode. Claro. Mas se alguém tentar enfiar você em algum carro, arranha a cara dele como eu te incendei, hein? Pode deixar. Isso de você, herói. Eu acho que é ineficaz. Eu acho que é um cara que não consegue terminar o trabalho. Eu acho que é um covarde. Sabe o que você não enxerga? Tá perdido, tá perdido? Nesse instante, o horário comercial vai estar lotado. Você tá pirado, né, brother? Tá bem. Tanto faz. Vamos agora. Fala, negão. Fala, Tinho. Como tá, meu parceiro? Tudo bem? Saudade de vocês também, cara. Se eu tô com essa camiseta, quer dizer que você me viu de lingerie? Sim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Me dá os shorts. Por favor. Você pode me dar? Apaga a luz. 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 Eu agradeço por esse casamento incrível. Agradeço também pela minha linda noiva e pelo destino. Se eu tivesse pegado o trem errado naquele dia, a gente não teria se conhecido. A gente se conhecia numa festa. O que aconteceu? Eu não... Eu não podia deixá-la. Nós temos que ligar. Levá-la pra um hospital. Chega! Tá falando merda de mim e dos outros, né? Otário. Uma vaca. Deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá, Cid. Para. O carneto vai chamar a polícia. Só porque é mulher? Não quer dizer o quê, irmão? Como é que é, hein? O que você ia falar? Você não é o durão? 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 Entra do cara. E aí, tudo bem? Com você? Dá a pata aqui, dá? Não? Ai, já me mordei. Mordei não. Picar. Picar o wider. Frio e calmo. Frio e calmo. Pede a porra, sou chefão. Jogo lino, meu double cup, bebe, nega. Me joguei na rua, me pede mais cedo. Entra na van, diz que é minha fã. Joga pra cá. Sou tatinho, pede mais gay.